Com uma pressão, marcando forte e com passes rápidos e quando fez o gol rápido, é normal a gente sentir um pouco o jogo, mas a equipe não se abateu, teve força, lutou e eu achei que o gol no primeiro tempo, no finalzinho, ele foi decisivo para nós termos um vestiário melhor, quer dizer, deu mais ânimo aos nossos jogadores, pedi para eles terem mais confiança na joga no passe, uma marcação mais adequada e não tomar gol, porque a qualquer momento nós tínhamos chance de fazer, e como tivemos, no segundo tempo nós tivemos algumas chances também, claro, e não concluímos, mas como eu já falei, agora é pensar no Santos, é um jogo difícil, mas a torcida vai estar presente, como eu venho aqui, está de parabéns e tenho certeza que vamos fazer uma mobilização muito grande para conseguir esse resultado para o Santos. Cavalo, até em cima dessa questão, na saída do intervalo, o Nailor disse que o time foi surpreendido, que o Mirasol veio com quatro homens de frente e o Botafogo não esperava esse tipo de atitude da equipe do Mirasol, houve uma surpresa nesse sentido, você teve que corrigir no decorrer do primeiro tempo, principalmente depois que tomou o gol? Não, a escalação deles veio perfeita, como nós passamos o vídeo, conversamos com eles, os quatro homens de frente, então até que nós colocamos de marcar o Rodolfo, o Carlão e o Wilson, os dois zagueiros em volante, que era o William, a surpresa foi a Volupia que veio, o Mirasol veio para cima com uma intensidade muito grande, aonde nós passamos para eles também, que foi junto com o Palmeiras, analisamos bem o adversário, só que conosco foi diferente, é o nosso time que não competiu da maneira que tinha que ser, nos primeiros cinco minutos, e aí tomamos o gol, mas foi o time vai dar uma afrouxada, porque o time está quase lá. É, mas é um campeonato difícil, nós sabemos que o Marcos Paulista sempre foi assim, nós viemos com o intuito da vitória para ficar tranquilo, da maneira que começou o jogo, tomamos um gol muito rápido, e é normal a equipe se abater, mas dentro de campo mesmo eles corrigiram alguns erros, se dedicaram, lutaram, e no finalzinho do primeiro tempo veio um gol, aonde nos dá aquela tranquilidade de viciária, conversei bastante com eles para não errar mais, no segundo tempo foi um time mais agressivo, com mais calma, com uma troca de passe melhor, marcou um pouco melhor o Mirasol, mas sabemos que aqui dentro o Mirasol é forte, é um time que não perdeu para ninguém, então nós sabemos que não é fácil ganhar, então da maneira que foi, o empate está de grande tamanho, agora vamos pensar no Série A de 2020. Dá para dizer que o time já está na Série A de 2020? Não, não, a tabela mostra isso, não tem como, não tem que fazer ainda o dever de casa agora, daí sim, não adianta ficar tranquilo. Qual que é o segredo então para ganhar do Santos para nós? É, recuperar esses jogadores agora, eles estão muito desgastados, o Santos jogou antes que nós, já está bem recuperado, nós temos uma viagem ainda, foi o último jogo da rodada, foi o nosso, e vocês sabem que dentro de 48 horas, os jogadores buscam a sua recuperação, e nem todos eles são iguais, um demora mais que o outro para ter uma recuperação adequada, mas a nossa, a nossa, a nossa parada é a gente. Qual é o segredo então para ganhar do Santos para nós? É, recuperar esses jogadores agora, eles estão muito desgastados, o Santos jogou antes que nós, já está bem recuperado, nós temos uma viagem ainda, foi o último jogo da rodada, foi o nosso, e vocês sabem que dentro de 48 horas, os jogadores buscam a sua recuperação, e nem todos eles são iguais, um demora mais que o outro para ter uma recuperação adequada, mas a nossa, a nossa parada já entrou com todos os cuidados, para recuperar da melhor maneira possível, e fazer o dever de casa com o Santos.